São 8h10 da noite agora, o jogo estava inicialmente previsto para as 7h da noite, agora sim, está aí o que a gente queria. Bola rolando no estádio Centenário, está valendo a rodada 9 da Cezinha para Caxias e Ferroviária. Começão de jogo, boa bola. Tentativa da enfiada ali na grande área, a bola parou na poça, saiu do gol Saulo para fazer defesa. Aí o Caxias recuperando, inversão do jogo, lado esquerdo para o Gabriel Silva, ele domina no pé direito, corta para dentro, vai bater para o gol. Ela foi por cima ali da meta do Saulo, saiu pela linha de fundo, vem tiro de meta para a equipe da Ferroviária. Cai o lance de novo, a tentativa do Gabriel Silva. Tomás Bastos, vai daí Tomás, bateu de esquerda, ela subiu demais, foi direto pela linha de fundo, só tiro de meta ali para a equipe da Ferroviária. Ambos os times têm uma bola aérea ofensiva forte, só que não estão conseguindo, vai daí? Vem, vem Caxias pela esquerda, tentativa do chute, travado ali pela marcação. Começando agora tudo lá atrás com o Zé Carlos. Bola tocada à frente, deu uma cochilada, defesa na hora certa ali, o Ronaldo Alves conseguiu tomar à frente do Álvaro. Tenta jogar lá na área buscando o Carlão, aí o corte da defesa, o chute de fora da área, na tentativa ali do Xavier. Xavier abriu o jogo na esquerda, outra vez ela vai ficando com o Xavier. Perdeu o Bobioli e o Xavier, Tomás Bastos, bola pelo meio, de novo o passe para o Gabriel na área, vai bater para o gol, defendeu o Saulo. Apareceu bem, agora o goleiro da Ferroviária, uma bela trama de ataque do Caxias. Ali Tomás Bastos na bola também, Gabriel Silva. Aí o Tomás Bastos, pé esquerdo nela, bateu para a grande defesa do Saulo. Bateu com veneno, Tomás Bastos, a bola quicando na frente do goleiro, bola molhada, gramado molhado. Galvão, tentou a tabelinha de novo com o Galvão. Pelo meio, Tomás Bastos, abertura de jogo na esquerda. Vem trazendo para o meio, bateu para o gol, ela toca na rede pelo lado de fora. Tenta o passe de novo para o Carlão. Chega a defesa do Caxias, corta, mas entrega na sequência. Carlão cruzou na área, chegou! Na hora certa ali o Lucas Rian, para desviar de cabeça, jogar pela linha de fundo. E evitar o que poderia ser o primeiro gol da Ferroviária no jogo. Caxias ficou pedindo falta nesse lance aí, o Ápito mandou seguir. Tem Álvaro. Abre o jogo do lado esquerdo. Gabriel, bela jogada, bateu para o gol! Ela saiu à esquerda do gol do Saulo. César Henrique. Lucas Rian. Boa bola à frente, chega até o Gabriel. Passe para o meio. Muito forte, não conseguiu alcançar por ali o Tomás Bastos. Essa é a nona rodada da Série C do Brasileirão. Cobrança fechadinha, o desvio! Ela vai pela linha de fundo. Ainda tocou no Lucas Rodrigues ali, próximo à trave. Quase que ele botou para dentro do próprio patrimônio. Olha o lance aí de novo. Está ali o Lucas Rodrigues para fazer a cobrança. Vai pintar levantamento na área. Quem é que sobe? A bola passa, sobra. Vitor Andrade bateu para o gol no travessão! Quase, quase o primeiro da ferrinha no jogo. Nem viu essa bola chegando o Zé Carlos. O Fernandinho é um jogador de ataque, né? Ele pode jogar tanto centralizado quanto pelos lados do campo. Se destacou muito no cruzeiro. Olha a batida para o gol no rebote. Chegou o Álvaro. Mais uma grande defesa do Saulo. Mais uma vez salvando a equipe da Ferroviária. Olha que defesa do goleirão da ferrinha. Quando o árbitro apita e aponta ao centro de campo. Fim de jogo no estádio Centenário. Um 0x0 pouco inspirado para Caxias e Ferroviária.